Aqui nesse forró só entra quem ama, quem não ama não tem direito de entrar no salão Bem vindos a Santa Cruz TV, aqui a gente tenta na medida do possível informar sempre você Vai construir ou reformar? Procure a Cerâmica Santa Rita, onde você encontra tudo em fabricação de pijolos e lajotas em geral Cerâmica Santa Rita, organização Olau Araújo A Cerâmica Santa Rita, fica localizada no sítio Riacho do Feijão, saída para a Coronel Ezequiel, passe lá Vamos lá, nossa quarta candidata da noite, ela tem 19 anos, é moradora da rua Padre Antônio Rafael Vai cantar a música Conquistando o Impossível, recebam senhoras e senhores, Francilene Boa noite a todos, boa noite juradas É hora de vencer É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar no céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Os nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o Impossível pela fé Campeão Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor 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 Essa fé que se torna em morte, eu Te mostro teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Os nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o Impossível pela fé Campeão 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 Você pode quebrar Nas barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Deus a atas Faz seu voo Campeão Vencedor Essa fé que te torna imbatível Te mostra o teu valor Obrigada